A audiência pública reuniu um grande número de servidores públicos, a maioria policiais, no auditório Antonieta de Barros, para discutir a reposição salarial do funcionalismo proposta pelo governo do Estado. Os 11 projetos que tramitam no Parlamento têm o objetivo de recompor o vencimento de parte dos trabalhadores. Entretanto, as categorias dos policiais civis e militares são as mais insatisfeitas com a proposta apresentada. Em alguns momentos, o clima ficou tenso no local, com uma manifestação dos policiais que participaram da audiência. Nós fomos tomar conhecimento do nosso projeto só quando ele aportou na Assembleia. Portanto, fica complicado de nós aceitarmos um projeto tramitar da forma como estão querendo que ele tramite, sem que nós tenhamos uma apreciação e uma análise profunda do nosso jurídico e de nossa diretoria. Fica muito mais complicado quando nós sabemos que o governo fecha as portas para que nós possamos propor melhorias ao nosso projeto. O foco da audiência pública foi a discussão de três projetos de lei complementar que tratam da reposição salarial dos policiais civis. A audiência foi requerida pela deputada Ana Paula Lima, do PT. A audiência pública é para isso, para ouvirmos as reivindicações, para ver se está de acordo com a necessidade e com o interesse da categoria. É que nós hoje, o Parlamento Catarinense, através da Comissão de Constituição e Justiça e de Segurança, podemos então debater sobre esse projeto. Que ainda não há acordo. Eu acredito que há um aprimoramento, é para isso que estamos aqui. A audiência pública foi presidida pelo deputado Maurício Scudillac, do PSD, que falou sobre a reunião. O policial que ganha hoje R$ 7.000, se ele se aposentar, e ali tinha um caso específico, ele vem para R$ 4.500. Pelo projeto, ele vai a R$ 10.000. Um outro policial, ele ganha R$ 5.000. Se ele tiver aposentadoria hoje, ele perde vários penduricalhos e vem para R$ 3.000. Pelo projeto, ele passa a R$ 7.300. Então, o projeto é bom nesse sentido. Há algumas questões com referência a promoções, a descompactação da classe, que se dispõem a discutir com o governo e crescer nesse sentido. Mas, no geral, assim, o projeto é bom e nós temos que mostrar isso para a categoria. Após audiência pública, os deputados se reuniram na sala de imprensa, onde aconteceu uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Três projetos referentes à segurança pública, que ainda não haviam sido deliberados, foram aprovados e seguem agora tramitando no Parlamento. Na verdade, nós construímos um calendário através de acordo da Comissão de Constituição e Justiça, onde nós acabaríamos por deliberar esses três projetos na manhã de hoje, tendo em vista a realização da audiência pública que aconteceu no início da manhã. E este mesmo acordo já prevê que todos esses projetos que tratam da reforma administrativa, sejam todos eles encaminhados para as comissões de mérito, no momento em que receberão as respectivas emendas e a discussão de todos eles conjuntamente. Acredito que, no mais tardar início do mês agora de dezembro, a gente consiga já preparar os projetos para deliberarmos o plenário.